Fala rapaziada da RP Imports, rapaziada, pra quem não conhece nossa loja, a RP Imports, a gente trabalha com todos os modelos de chuteira, né, seja de futsal, seja de society, seja de futebol de campo, são chuteiras de alta qualidade, rapaziada, padrão Europa, eu vou mostrar aqui pra vocês a nova Fanto, que chegou pra gente aqui, você vai acompanhar comigo aqui, vendo as qualidades da chuteira, o material, que eu vou mostrar pra vocês, é produto de alta qualidade, rapaziada, se você tiver interesse em tá garantindo, é só entrar em contato com a gente aqui no link na descrição, ou então pelo nosso Instagram, que é RP Imports 04, bem assim, então rapaziada, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, essa nova Fanto, olha essa aqui, olha essa chuteira, que coisa linda, rapaziada, essa chuteira, eu achei ela muito linda, pelo design dela, essas travas dela aqui, toda rosa, aqui, olha esse símbolo da Nike, que chama muita atenção, essa cor, essa cor, esse nome dela também, acaba chamando muita atenção, por ser essa cor bem destaque, que destaca muito, tá, essa chuteira tem um perfil pra volante, volante, até porque o próprio Casimir usa, usa ela, tá, aqui tem todo o ACC, né, aqui tem as, as, as condição, tudo que vem, olha, essa chuteira é qualidade demais, família, vocês aí, com certeza, vocês já tem visto bastante lojas de chuteira, bastante inbox, né, de chuteiras aí, e eu tenho certeza que a qualidade dessa chuteira aqui, eu acho que são poucas lojas no Brasil que você consegue tá encontrando, tá, isso aqui é comprovação mesmo social, onde que vários atletas, vários clientes nossos, que já compraram em diversas lojas aí no Brasil, quando compraram com a RP Imports, os caras ficaram indignados com a qualidade da chuteira, o conforto, né, rapaziada, como vocês podem ver, o material dela é bem consistente, não é um material que fica todo mochelado, a chuteira, né, e esse aqui é totalmente diferente, tá, pra vocês verem aí, é só um padrão Europa mesmo, tá, olha a qualidade, rapaziada, é uma chuteira que não é muito pesada, é um piso bem tranquilo, porque tem chuteiras aí que é bastante pesada, né, e essa aqui é diferente, rapaziada, é diferenciada mesmo, o que que vocês acharam? Gostaram? Vocês usariam um modelo desse aqui ou não? Eu particularmente usaria sem dúvidas, sem dúvidas nenhuma, e vocês? Fala aí pra gente, deixa aqui nos comentários, se vocês gostaram dessa chuteira, deixa um like também, tá, mostrar pra vocês os detalhes aí, ó, a costura, aqui, ó, a colagem dela, ó, dá pra vocês ver, aqui é o filme bem, pra vocês tentarem ver mesmo a qualidade da chuteira, isso aqui é a nova Fanto, coisa linda, né, rapaziada? Deixa um like aí, se inscreve no nosso canal, compartilha, indica se alguém, vocês souberam de alguém que tá precisando de chuteira, é só entrar em contato conosco, tá bom? Valeu, rapaziada, tamo junto! Valeu, rapaziada, tamo junto!